Antes do jogo, ninguém os segurava. Era o mesmo showzinho de todos os jogos. As mesmas figuras, o mesmo churrasquínio, o mesmo sanduíche. Mas, pera lá, não. O gostinho de começar o Parazão agora é diferente. Gosto de Série B. Por esses seis anos que a gente passou, o sofrimento. É diferente sim, claro, né? Porque sempre que quando nós entrávamos no Campeonato Paranense, era uma expectativa. Será que vai subir? Será? Sempre ficavam aquelas dúvidas. E agora não, nós temos uma certeza que nós estamos numa segunda divisão. Tô sentindo que o meu time vai subir a Série A. Calma, torcedor. Ainda tem o Parazão inteiro pra mostrar que daqui pra frente... A torcida vai estar em peso junto com o Papão. Quase 10 mil torcedores pagaram ingresso no domingo. 20 reais na arquibancada, 40 na cadeira. Se tá caro, ora! Pra quem tá sem ver o time desde o ano passado, indo a Paragominas, tá bom demais. Vale pelo reencontro com o time e hoje é festa. Qualquer time que jogasse seria um preço do tamanho que merece o espetáculo. E ninguém economizou emoção na Curuzu. Eles sofreram, comemoraram os gols... Balança, estremece, sacode a Curuzu. E espernearam com o empate e gritaram mais alto do que nunca. No prazer de ser uma torcida Série B, mas louca pra voltar a ser de primeira. O campeão voltou, o campeão voltou, o campeão voltou. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrendo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não tem sem dinheiro. Só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito e maneira, não quero dinheiro, quero amor sincero. Espera que eu espero, vou pintar.